Vai e vem da RD, hashtag 9, que vença o mais sujo. Essa é a descrição desse serviço. Porém, isso não quer dizer que você tem que ser sujo, beleza? Tá escutando, JV? Tá escutando, Juan? Eu não sou sujo, não. Bora. Sem sujeira, hein, galera? Nossa, véi! É esse mesmo, vai e vem da sofrência, véi. Nossa, aquele carrinho do aeroporto, você colocou aí, meu amor de Deus, não vai de mata. Eu acho que tem um carrinho de boa aqui também, Juan, eu quero meu pai. Nossa, véi, o que que dá na minha cabeça criar uns vai-vender esse, rapaziada? Meu carro veio desmontado, assim que é bom, Rodrigues? Nossa, galera, isso aqui vai dar muito ruim, véi. Calma, ô, Juan. Ó, o Juan. Ô, Juan, eu vou na esquerda e você vai na direita, hein, Juan? Beleza. Aí, Juan, ó, vai desviar pra cá, eu pego daqui, Juan. Boa, Juan. Boa. Ih! Ué, o Devast não rampa, não, véi? Rampa aqui. Ih! Desculpa, galera. Tá sendo sem querer, galera. Tô rampando vocês sem querer, beleza? O que é isso, descendo aqui? Olha aí, Juan. Ó, o Rodrigues me chamando de sujo, por quê, véi? Tô ajudando vocês a descer, rapaziada? Iupi! Iupi! Eu ajudei, 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 ajudei. Olha os dois. Ajudei, ajudei os caras a descer. Eu só quero ver quando tiver uns tanques descendo. Nossa, é verdade, tem tanque, né? Véi, eu acho que no dia que eu fiz esse vai-vem aqui, véi, eu não tava muito lego. Ó, véi! Ó, véi. Véi, eu tô de carro para a queda, meu patrão. O cara, eu pulei ali, véi. O carro rampa me pegou no ar, véi. Ó o Rodrigues freando pra me esperar, véi. Ó o Rodrigues freando pra me esperar. Olha isso, véi. Olha a bagunça que tá embaixo de mim aqui, véi. Bora. Ai! Nossa! Quase que o carro rampa me rampou ali, tá? Só ajuda a gente lá com o carro para a queda. É, véi. Vou voar aqui até onde der. Não, vou voar, não. Vai ser... Vai ser burrice. Burrice, burrice, burrice. É, burrice foi ter que colocar aquele carrinho do aeroporto. Nossa, Juan. Uma que é de errada já era. Aquele ali vai dar ruim, tá, Juan? Ai, agora eu lembrei que carrinho que você tá falando, Juan. Nossa, aquele carrinho lá é triste mesmo, galera. Ó o sujo. Que sujo, Juan. Tá falando o Vini. Ah, tá. Achei que era de Vini. O Jojão tregar了 sozinho. Não, pô. O cara fala... Ô vini! Ô vini! Ô vini! O vini é sujo mesmo, véi. Olha isso, véi. O veni é sujo mesmo. E aí, Welison? Boa tarde, meu rei. Galera. 38 likes, 38 não, perdão Rei da matemática, burro pra caramba 27 likes, a gente tá chegando, galera Ah, 800 likes, mano Muito obrigado, todo mundo que tá deixando likezão Juan, nós temos que passar rápido esse caminhão aqui Não, eu tô nem acelerando, não, pra não fazer Que você é igual o Vini Sacandejo feito comigo O Vini me derrubou ali, velho Vai, Juan, jump Agora cai certo na pista Ai, ai, tô freando, Juan, tô freando Nossa Senhora, velho Galeta É esse que tá jogando pra cima Ó, derrubou, nossa Juan, pra mim Derrubou o Juan, derrubou o Juan Ai, meu Deus, sai, Juan É, Juan, sinto muito por você, tá, cara Eu tentei frear Eu tentei Ai, Juan, peguei o carrinho, velho Não, galera Isso aqui não tá, não, galera E quantos checkpoint são esses, vai e vem? Nossa Ai Ó isso, velho Eu quero meu, pai Eu vou quitar Quanto? Nossa, mano Que isso? Quem conseguir banir, banir, né? Silenciar, não Aquele paiasco, aquela Eita, meu efeito foi de ralo Quem? Com aquela conta troll ali, ó Banei, fazendo favor Oi, Deus Ai, JV Quase, hein, JV Só o único mesmo Lá, o palhação lá do Simas Simas? Ai, 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 ai Treia Já tá, vem, pegou o carro No paraquedas Nossa Senhor Não se pega em mim, meu irmão Oh, meu Deus Meu senhor Me ajuda Por favor Quem tá vindo ali, velho? Eu Nossa, velho Achei que esse Leandro aqui Ele ia me mandar pra vala, velho Mas ele ainda pode fazer isso Na moral, velho Eu prometo não derrubar ninguém Que tiver com esse carro aqui Quando eu for vereador, cara Não, esse carro aqui É da dó, velho Esse carro aqui, na moral Dá dó, dá dó, dá dó RD muito limpo Falou pouco Mas falou a verdade O trem Aí, ó Ó, eu tô indo de ambulância Pela direita Quem tiver vindo Com o carrinho pequenininho Aí, velho Pela sua direita, né? É, na minha direita, pô Lei de trânsito Olha o carro de paraquedas ali Porém Porém, agora eu vou dar um jump, hein Iupi É o que nesse carrinho aqui Não dá pra fazer jump, não Ó, tô na direita Ó o Rodrigo, velho O Rodrigo tem palma de cabeça, velho O Rodrigo já começou naquela Que não quer passar Ele só quer derrubar Entendeu? Nossa, velho Não dá, não, galera Vocês podem ver que o Rodrigo Ele não quer passar, galera Ele só quer ficar fazendo aquilo ali, ó Esperando a gente no meio do caminho Pra derrubar a gente, mano Entendeu? Ele já tava parado aqui Pois é Ele tava descendo E ele parou E na hora que ele viu É você ou? A gente tava repassando Na hora que ele viu que era eu Ele jogou o carro pra cima de mim, velho Não, esse Rodrigo é enviado, cara Não tem condição, não Que é esse tanque aí? Me lasquei Eu, eu, eu Ai, ai, ai Ah, porque deu o gol, velho Olha o RP Olha o doente do... Não, velho Não dá, não, galera Vou voltar pra expulsar o Rodrigo Se o Rodrigo fazesse mais uma vez Eu vou voltar pra expulsar ele E hoje ele não joga mais, não, tá? Tô falando pra vocês Hoje ele não joga mais, não Ah, mano Nossa, velho Que cara doente, mano Nossa, tem mais duas ambulâncias ali agora? Meu Deus, o RP não consegue cair reto Ele fica fazendo zigue-zague na pista Só cai Ô, ambulância Faz a boa aí, ambulância Para de ir pro lado Olha, você não cai, JV Olha lá O Vini quitou, velho O Vini nem aguentou, velho O Vini quitou Que esses caras ficam estragando as paradas Quer ver o que você quer o RP? Olha o RP aqui em cima de novo Doente Nossa, galera Erra foi o Garcia Galera, 12 likes Pra gente tá chegando a 900 likes na live, mano Muito obrigado Todo mundo que tá deixando aquele likezão Humilde, galera E quem ainda não foi inscrito no canal Se inscreve aí E ativa as notificações, beleza? Ah, a gente já sabia Que a gente ia passar raiva nesse vai bem, galera Porém o Rodrigues Tem problema de cabeça, cara Ele acha que a graça É só ficar Nossa, foi mal Foi mal ruim Ele acha que a graça É só ficar cercando uma pessoa Ou vai bem tudo Vem cá, RP Vem cá, RP Vem cá, RP Vem cá, RP Não dá ré, não Sou lazarito Olha o JV Ai, daqui pulou na minha frente, cara Ai Bibi Nossa, velho Não posso pular de tanque, não Senão vai dar ruim aqui, galera Olha o RP caindo pra fora Já voltou? Já Foi lá e voltou rapidão de carro, né? Tô falando que você é o speed boost do van, velho Agora eu tô de busão da prisão Olha isso aqui Levando o JV Levando os... Nossa, era o doente do Rodrigues ainda, velho Não, ele não sabe jogar direito não, Fox Ele gosta de vacalhar o trem, moço Preparado na pista Rodrigues? Aham Agora que eu passei de tanque, velho Peguei meu carrinho de volta aqui E aí, Joelma Boa tarde Alguém de... Esse daí é o penitenciário, né? O quê? Ah, mano A bolança veio na minha direção Ah, não, o cara tá debaixo do tanque Querendo trolar A bolança fez o quê? A bolança veio na minha direção Me derrubou Marca o nome desses caras O negócio não é derrubar, velho O negócio não é derrubar O negócio é ficar focando Igual o Rodrigues tava fazendo aqui, entendeu? Vai e vem Foi feito pra derrubar Pra trolar Mas igual o Rodrigues tá falando Não, o Rodrigues não tá trolando Ele tá vacalhando o negócio Tipo, esperando a pessoa ir toda hora Pra atrapalhar a mesma pessoa, entendeu? E ele tá de ponta de aço Aham Pois é, ele não tava passando Porque aquele carrinho desse Você acha que vai trocar esse ponta de aço? Eu acho que ele nasceu de cinco meses, velho Aí o cérebro dele não formou direito, não Só pode Só pode, rapaziada Tamo de ônibus Amarelo é escolar Yippee Ai, pra que que eu girei? Pra que que eu girei? Pra que que eu girei? Nossa, quase que eu fiz besteira aqui, viu, Juan? Ah, não, Juan Você foi ajudar o Rodrigues, Juan E essa confusão aí no início aí? Ai! Juan passou por baixo da gente Carro rampa e me derrubou E eu derrubo o Rodrigues Cara, eu derrubei Eu derrubei o The Black Meat ali Mas não foi na maldade, cara Se eu freiasse eu ia cair E mesmo assim me bater ainda Eu consegui parar aqui em cima Naka Gates, cara Naka Gates Voltou, rapaziada? Que que deu aí, galera? A live caiu? A live caiu? Poxa, o pessoal tava falando que tinha travado Eu já tava vendo como você caiu sozinho aí Tava olhando pro chat Oxi, galera Que isso, cara? Melhor YouTube RD Gameplay É o nome da conta do cara? Foi uma rua Que bom Que é esse carro rampa aqui? Esse negócio aqui Nossa, agora eu fui atrapalhar o Rodrigues E eu caí, velho Até eu Até eu pra atrapalhar Eu que me lasco, galera Na moral, mano Você era o carrinho amarelo, rampa? Eu era o carro rampa Não, pior que tem uns três amarelos Eu, RZ Entendi por que não, rapaziada Deixa eu tragar Ah, mano Tá de sacanagem Galera, falta cinquenta e sete likes Pra gente estar chegando a mil likes na live, galera Muito obrigado, mano E tamo completando uma hora de live agora Valeu mesmo, rapaziada Vambora, vambora Não, velho Tem que matar o criador que fez esse vai e vem aqui, rapaziada Ah, eu vou cair debaixo do ônibus Quem era aquele ônibus ali? Não teve nem como desviar, velho Eu caí debaixo dele Cara, o tanque só jogou pra direita, cara Você viu? Você viu? Você não Tinha outro tanque atrás de você, pô Aí jogou pra direita E aí, Eduardo? Nossa, e agora eu tô de carrinho de golfe Nossa, já vi sim, ô, João Nossa, vai ter um carrinho pra subir aqui, cara Fox Classic Todo quebrado o carrinho dele Falta quantos cheques, Juan? Faltou 12 12? Nossa, então tem muita sofrência ainda, viu, Juan? Ô, JV Agora é a hora Agora é a hora de você me proteger, JV Não tô dando conta nem de mim Aí, JV Te espero Ai, véi Sai fora, Rodrigo Ele tá chato, Rodrigo O quê? Deixando eu passar? Você não me engana não Ai! O Rodrigo O Rodrigo deixou eu passar Aí vem um carro capotando lá do além E me derruba, véi Ele tá indo na mesma direção que eu É o Hanzuki Olha ele freando aqui Por que ele tá freando, véi? Sai fora, Hanzuki Olha isso, véi O que esse Hanzuki tá arrumando a vida dele, véi? Nossa Nossa, não caiu, JV Não JV, escolhe um lado aí, JV Aí Nossa, galera Tá complicado, hein, rapaziada Galera, 10 likes pra 1000 likes, mano Muito obrigado E valeu todo mundo que tá assistindo a live, hein, mano Sejam todos bem-vindos Quem é aquele ponta de aço que tá vindo ali? Rodrigo, só pode Seu, seu É, mas tem outro vindo Rodrigo estancou de carro? Não, eu acho que é ele que tá vindo agora de ponta de aço aqui Ele mesmo Ai, meu Deus Mentira que ele tá deixando eu passar Rodrigo, por que você não deixa de ser vagabundo, Rodrigo? E joga direito todas as corridas, vai Nossa, mano Eu tô aqui quietinho do meu lado Se ele ficar quietinho no dele, dá pros dois passarem Ih, eu caio sozinho Eu caio sozinho Nossa, mano O XJV Eu fui ajeitar o tanque pra não encostar no Rodrigo e cair Oh, Ranzuki Ah, Ranzuki Ranzuki perdeu o controle do ônibus e veio pra cima de mim, coitado Ué, tô perdendo minha paciência e esqueci no Zuki, velho Que isso? E aí, Maria Salve, salve Sai daí, Bruno É o microfone, Bruno Que faz o gritinho sair com a voz fina Mas eu gritei simbolo Ó Entendeu? O que que deu aí, Juan? Tô perdendo minha paciência e esqueci a Noc Que isso, cara? Toda vez que eu tô de ponta de aço Toda vez que eu tô de ponta de aço Olha que a confusão ali, cara Olha essa confusão aqui, velho Um monte Véi, o RP até agora tá com aquele carrinho laranjado, cara O Yannock tá tacando pra cima do coisa Tá tacando pra cima do Ele tá de quê? Tá o rampa de novo Ah, não, velho Ele tá de tanque e tacando pra cima dos ponta de aço Nossa, e ele se... Ai, do que é o JV? Ai, calma, JV Ai, vai dar ruim aqui que eu vou dar de cara com ele, então Nossa, velho Aí ele aqui, ó Ele tá parado ali agora Yannock Só paciência com o que, hein, Rodrigues? Com o RP, acabou? Agora pronto Vamos ver a briga do século RP e Rodrigues Olha isso, galera Eu tentando roubar no meu próprio Vai, vem, me lasquei, rapaziada Nossa, velho Tem que puxar um mata-mata pra matar o Rodrigues Até na vida real, rapaziada Quem chegou por trás? O The Black Mito aí, ó Me jogou longe Ah, não O Rodrigues restaurou Ou é outro? Não duvido, não O JV não cai nem com reda Ai Me derrubaram umas três vezes aqui no final Que isso, velho Nossa, agora é pra subir de tanque, Juan Nossa, galera Os caras são sujos demais, Paulo Sede São muito sujos, velho E agora a gente tem que subir de tanque, mano Perdi o controle Puxa, ele caiu Caiu Perdi o controle Ah, não Tem um cara aqui de tanque trolando É o Yannock, né, não? É Mano, como é que tá aquele nome ali, velho Falando que o 9R mandou ele se inscrever Eu não consigo falar Se eu não vou te chamar de YT Valeu, YT Tamo junto Alto, cuidado de Juan Cuidado Rodrigues Ah Oh, da senhora, mano Sujo Esses caras são muito sujos, mano Como é que pode uma pessoa ser tão suja assim, velho Ô, Rodrigues Calma aí, Rodrigues Na moral Vai pela esquerda, Rodrigues Vai pela esquerda, Rodrigues Olha lá Ele não quer vir, velho É você, Juan? Ó, o Rodrigues pegou o cara ali, velho Meu Deus do céu, velho Ó, o Rodrigues falou que se eu ver um busão vermelho É pra mim acabar com ele O Rodrigues derrubou Ele acabou de fechar a pista pra mim, esse busão vermelho Ah, então o Hanzuki tá na maldade, então Olha ele aqui, ó Ó, o Rodrigues restaurar pra ele, quer ver? Restaurar não Ai, 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 ai Nossa, foco Que isso, JB? Eu freiei, mas o Bush pegou JB do nada, galera Se mandou pra vala aqui, mano Eu freiei No que eu freiei, parou em cima do Bush O carro só foi pra frente Ô, Juan, você conseguiu subir? Consegui Nossa, onde o Rodrigues caiu, velho Lá em cima O Yannock tá de speed boost O Yannock? É Tipo, eu tinha acabado de subir a rampa Ele tinha restaurado Ele veio pra lá na minha frente Um segundo E um segundo de tanque Ó o Yannock, velho É ele que tá de tanque aqui, né? É Não, é o Yannock tá de tanque Nossa, ele passou na humilde aqui Quem é que tá atrás de mim? É você Nossa, JB Ai Ô, galera Não fica derrubando os carrinhos pequenininhos lá no final, não, galera O carrinho pequenininho é sofrido pra descer com ele Ah, faz isso não, Yannock Ô, Yannock Nossa, velho Olha o que eu tive que fazer, cara Sim, Juan Hakizudo Nossa, você até me chama de Hak Tinha que ter um Yannock na minha tela Ah, velho Olha isso, cara Olha isso, mano Olha o que os caras fez comigo, velho Aqui em cima, velho Aqui em cima, velho Ô, Ranzuki Se eu fosse o seu, eu passava agora, Ranzuki Porque enquanto eu te ver na minha frente Você não passa, não, velho Pega ele, Rodrigues Pega, Rodrigues Pega, Rodrigues Boa, Rodrigues Vamos, Rodrigues Vem, Rodrigues Vem, Rodrigues Pega ele, Rodrigues Pega ele, Rodrigues Pega aqui, Rodrigues Vai, Rodrigues Derruba, Rodrigues Derruba, derruba Boa, Rodrigues Vai, isso Isso, Rodrigues Isso, Rodrigues Deixa eu passar Deixa esse pequenininho passar, Rodrigues Não, Rodrigues Para de derrubar os pequenininhos, Rodrigues Não, Rodrigues Não derruba os pequenininhos não, cara Deixa os pequenininhos passar, velho Não, o Ranzuki não vai não, velho Ranzuki não vai não Ranzuki muito maldoso, cara Galera Galera, 30 minutos de vai e vem já, rapaziada Tô aqui agarrado com o meu tanque aqui, ó Eu tô atrás da RD esperando proteção Calma Ó o Ranzuki Boa Não, Ranzuki não deixa passar, não Olha o que ele fez comigo lá em cima, rapaziada Ô, JV Nossa, eu ia falar que eu ia esperar a ambulância passar, JV Mas a ambulância ficou sozinha ali O Rodrigues tá do meu lado Tá jovem do meu lado Ah, era tu? Caraca, você já tá com a ambulância de novo Acabei de falar, pô O Juan tá bravo, pô Ó o Vitor falando que cuspiu na tela do celular O Vitor doidão Olha lá o Ranzuki derrubando o Rodrigues lá em cima, velho Olha lá O Ranzuki não pode passar, não, pô O Ranzuki ficou no meio da pista Eu tô vendo isso aí Olha lá, caindo Ó, capotando mais que tudo Essa ambulância é você, Juan? É Vai pra direitinho, então Nossa, galerinha Ô, JV Pior que eu acho que tem uma hora que a gente tem que subir com esse carrinho pequenininho, velho Eu não lembro Chora Ó o Ranzuki aí, ó Agora ele tava na humildade Não, humildade? Depois de fazer o que ele fez Você não fez isso não, velho Quem? Você não colocou pra subir de carrinho de golfe, né? Tem que subir de carrinho de golfe, não é? Tem Pois é, velho E eu acho que ele só sobe de lado, viu, Juan? De lado não, de ré Tipo Sobe mais fácil de ré É Se parar só de ré Galerinha, eu tô fazendo isso aqui Agora eu tô querendo subir, ô Leandro Calma aí, Leandro Você tá aqui perto, Leandro Nossa, o JV quase que você vai pra vala também, velho Quase que o JV vai junto, galera O JV quase dali quase me manda longe Olha o Ranzuki, olha o Ranzuki Nossa, o que é isso aqui, velho? É, por enquanto eu dou sorte que tá vindo ninguém Ô Juan, eu vou ir pra direita, hein? Olha o RP, vai jogar pra cima de você Nossa Não, não bateu Não Olha o Ranzuki Ó, espera, o RP jogou pra cima de você Ele jogou Mas fiquei muito no canto Pra não ficar tá Nossa Tem ninguém aqui, né? Já tô no meio da pista Você tá de quê? Anonymous Ah, não, 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 não No final, não Cal no final? Não, o carrinho parou no final Ai, ai, ai Se eu tivesse perto Aí eu te dava um pancadão Pra ver se eu te jogava lá em cima Ai, o Rodrigues me derrubou Nossa, velho E no final Com o carrinho de golfe é complicado, velho Mas pensa pelo lado Pensa pelo lado positivo Você vai ter oportunidade de subir de novo Ai, meu Deus Meu Deus O que é esse negócio azul aqui? O JV É o Carro da escola O JV foi jopado aí Nossa, galera Galera 11 likes pra gente estar chegando a 1100 likes E muito obrigado a todo mundo que tá assistindo a live Quem ainda não foi inscrito no canal Se inscreve aí E ative as notificações Pra não perder Nenhum vídeo e nenhuma live, mano Nossa, velho Nossa, olha que é confusão ali atrás, mano Juan, você tá bem avançado É agora que eu peguei a ambulância Ah, e é o Ranzuki que tá de carro rampa, né? Passei Passou, Juan? Passei Agora é de caminhão Falando de ponta de onça Boa O Juan Nicole tá querendo um salve seu, Juan Salve, Nicole O outro até acabou de cansar, JV O JV Isso aqui é você? É o Yannock, velho Eu tô na tela preta Nossa Era o Yannock Ô, Juan Sou eu de carrinho aqui, hein, Juan Hã? Tô freando aqui Nossa, velho Isso aqui vai dar muito ruim, cara Que cara ali vai me derrubar O pontinho amarelo ali é o RD? É Aaaaaah Eu vou bater na minha traseira com tudo Oi, Yannock Meu Deus, mano Que moleque doente, velho O cara de carro rampa parou na pista pra me esperar Ai, ai, ai Não, o cara tá chato Ele trocou pro carro rampa Agora toda hora tá rampando Nossa, galera Olha lá O Adriano falou que o Juan tem que criar um canal Nossa O Juanzinho Gameplay Quase Era tu? Aham Vamos, carrinho de golfe Força Força, carrinho de golfe Quem é esse ônibus azul aqui, velho? Eu, eu Olha outra vez Você tem Deus no coração? Eu tenho Amém, cara Amém Nossa, velho Mas olha ali Ponta de aço O carro que voa O RP já tá jogando pra cima de mim, velho Nossa Terminou? Ai, ai Faz isso não Faz isso não Ai, meu Deus Oh, meu Deus Meu senhor Me ajuda, por favor Ah, velho Tá parando no finalzinho, cara Parou no finalzinho, cara Ô, Juan Calma aí, Juan Ai, tô na tela Deixa eu dar uma ajuda aí Tô tendo que subir de ré, Juan Segura aí, Juan Segura esse carro aí, velho Olha os carrinhos, olha os carrinhos Não, mas esse trapaz mesmo, gente Segura esse aí Muito thank you, velho É, subi, subi Tinha que subir de ré, pô Nossa E aí, canal do Jefinho Salve, salve, mano Eu quero meu pai, Valderita Caiu não, Vitor Deu bom Juan fortaleceu nós ali Agora eu vou de lá e derrubo ele E fico em primeiro lugar Que isso, pô Ai, mano Ai Te derrubaram? Posso matar esse cara Ele bateu em você? Que carro é esse Que esse caminhão tá fazendo? Que barulho é esse, velho? É Fazendo um barulho de turbina Que isso, Juan? Hanzuki Ai Nossa, é verdade Hanzuki tá de... Eu tô me controlando muito Pra não xingar Calma, Juan Calma Você é mais forte que isso, cara Ah, beleza Aí agora tem que subir de... De ônibus penitenciário Ai, 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 mano Eu não tô conseguindo nem descer Ai O RP O RP, véi Sai fora o RP O RP tentando de tudo Pra me derrubar aqui, véi Nossa, ele, Juan Tá em cima do RD Nossa, JV De frente, véi Nossa, galera Nunca mais eu deixo o Juan Pro chão vai ver, hein, cara Ô, Juan Você tem que ter calma, Juan O Juan tá puto da vida ali, véi Tem que ter calma, mano Valeu, Rodrigo Gente fina Ai Ai Conseguiu ficar? Conseguiu Não adianta nada Tá vindo com o Juan Eu, o Juan Zuki Ele mesmo Isso O que que deu aí? Eu vi você cair Bate não Bate invisível Oxi O que é isso aqui? E a Noque Ai, mano Tem um ponta de arco descendo aqui Sou eu Nossa, o cara não quer subir não, Juan Colocou o primeiro aqui Não sobe não, véi Ai Ô, Leandro Faz isso não, véi Tô esperando aqui ainda Leandro jogou aqui Bateu em cima de mim aqui E segurou eu Nossa, véi Ah, véi Olha porque que eu voltei, cara Nossa, mano Mano, eu quero meu pai O que que o Rodrigo tá falando aí, véi? Nossa Eu confio Boa, boa Aí o pessoal que tá colocando a hashtag Eu confio, ó Eles viram que a gente conseguiu passar com o ônibus ali Só isso aí você confiar mais, galera Vocês tão confiando muito pouco em mim, cara Só que tá parado na pista de carro rampa Quem? Mas aí embaixo O RP Ah, RP Eu vou te matar, cara E aí, Jeffzinho Fala comigo, mano Joga no neutro e puxa o freio de mão Olha o Rodrigo pedindo pra gente expulsar o sol Todas as vezes agora Que me derrubou Foi esse ponto de aço laranja Até agora Não consegui sair desse ônibus Até agora Por causa dele Nossa, véi E aí, Vinícius Salve, salve, mano Aí ele subindo aqui de novo Os dois tem tudo pra passar É só ir subir Aí daqui a pouco eles arrumam um jeito de errar de novo E vai lá e volta tudo É, ele voltou tudo Porque ele bateu em mim Ah, véi Pelo amor de Deus, véi Ah lá Tão voltando pra mim E cês pulso Que condição tem desse, véi Nossa, véi Eu não aguento entender esse, não Achei que ele sabe de conhecer o P do D Ai, véi Ai, mano Pelo amor de Deus, cara Nossa, mano Esse carrinho aqui é sofrido, galera E aí, Alan Game BR Salve, salve, mano Galera, galera 41 minutos de vai e vem já, rapaziada O Hanzuki tá descendo de carro, rapaz Ah, mas Se a gente for jogar, outro vai e vem E ele não joga, não O Hanzuki, não Vai e vem, não, galera O cara fica vacilando, pô Que isso, Robert Nossa, Leandro Não foi por querer, Leandro Ela até cai também, véi Você quer um salve de quem desse cara que tá falando comigo? A Juan e o JV Manda um salve pro Vinicius aí Salve, Vinicius Juan falou? O Juan tá pistola E aí, cara Salve, salve Bora que tá Jogando mata-mata Mata-mata É você, viu? O Hanzuki Ele tava lá em cima Ele desceu de novo É É doente Olha lá Ele derrubando aqui, ó Nossa, eu ainda derrubei ele ainda Ele bateu no carro Rodou de um BE Eu tô terminando Pelo menos um tem que terminar Depois de 43 minutos, rapaziada Eu consegui terminar Esse vai e vem Pra nunca mais entrar nele, velho Pelo amor de Deus Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri